Começaram a ser entregues hoje o cartão alimentação para os alunos da rede de educação, estadual de educação. No estado, cerca de 240 mil estudantes devem receber o benefício. Confira aí. Na escola estadual Pedro Celso, na avenida Beberibe, mais de 800 estudantes tem direito ao cartão de alimentação no valor de 50 reais. A entrega está sendo feita na quadra de esportes da instituição, aos pais ou responsáveis. Somente os alunos da EJA, Educação de Jovens e Adultos, não precisam de responsáveis. Nós estamos recebendo os alunos do EMEJA, Ensino Médio de Jovens e Adultos, agora pela manhã, e entregando os cartões a cada um. Então está sendo por uma ordem. No Recife, a entrega dos cartões será feita hoje e amanhã. Os pais devem respeitar a um cronograma para não haver aglomeração. No ginásio pernambucano, na avenida Cruz Cabugá, a entrega também está sendo feita na quadra de esportes, onde há muito espaço para não ter tumulto. Só um cartão é entregue por família, provavelmente até quando as aulas permanecerem suspensas. Nós montamos um calendário de entrega, que começa, por exemplo, hoje e amanhã, dia 20 e 21, aqui no Recife. Sempre um, dois dias de entrega em cada escola, para que a gente possa fazer isso com muita tranquilidade e sem aglomerações. Nos dias 22 e 23, faremos as entregas nos outros municípios da região metropolitana e também na Zona da Mata e no Agreste Setetrional. Nós temos um regional com sede de limoeira, os municípios do entorno vão receber já na quarta e quinta-feira. E depois, na quinta e sexta, dias 23 e 24, o restante do Agreste do Estado e todo o sertão recebe nesses dias. O cartão vai vir no nome do responsável, que é, por exemplo, esse pai ou essa mãe, que também é estudante. Então, se você parar para pensar, se esse pai é estudante ou a mãe e tiver mais dois filhos, são três créditos. Então, é um cartão único, porque o cartão vem no nome de um único, do responsável, mas ele vai ter direito, por exemplo, a 150 reais, que é o crédito de 50 reais, multiplicado pelas três pessoas que estudam conosco na rede. Para seu José, que tem um neto matriculado no ginásio pernambucano, o benefício chegou na hora certa. Vai ajudar muito, sim. Minha filha, que mora com eles, são quatro filhos, que ela tem, ela vai fazer de grande proveito desse valor. Paulo, neto de seu José, nem precisava acompanhar o avô, mas fez questão, com a plena consciência, de que o benefício vai ajudar a família. Minha mãe não está desempregada no momento, e meu avô trabalha como funcionário público. Então, esse dinheiro vai servir de alguma forma? Você sabe que só é para comprar alimentos? Sim, já sei, já. Em todo o Estado, 240 mil cartões devem ser entregues até a próxima sexta-feira. Tem direito ao benefício aquelas famílias que estão inscritas no Cadastro Único. E um detalhe importante é em relação à compra desses alimentos. Nada de refrigerantes, biscoito recheado, macarrão instantâneo, doces e, muito menos, bebida alcoólica. O foco são os alimentos que o estudante já tinha na escola, no dia a dia da merenda dele, na preparação da merenda na escola. Então, a gente vê essas recomendações dos itens, que são os itens recomendados, são itens que já fazem parte da merenda, o feijão, o arroz, ovos, frango, o floco de milho para poder fazer o cuscuz, entre osso, frutas, verduras. O cartão é um cartão alimentação. Então, ele só pode ser adquirido em estabelecimentos credenciados que vendem alimentos. São mais de 9.300 estabelecimentos, dentro da empresa que está em parceria conosco, espalhados por todas as regiões do Estado. A consulta sobre esses estabelecimentos pode ser feita também na página da Secretaria da Educação, na internet, repetindo, www.educaoocenseedilicentil.pe.gov.br. Reforçando o site educação.pe.gov.br, sem cedilicentil, você também pode tirar dúvidas através do telefone 0800-286-0086. 0800-286-0086.